Hello, babies! Good morning or good afternoon. My name is Tassiana. I am English teacher. Hey, babies! How are you? Are you fine? Estão bem? Are you ok? Estão tudo ótimos? Perfect! Perfeito! Guys, hoje nós iremos fazer a nossa avaliação de inglês, mas antes de iniciarmos a nossa avaliação de inglês, nós iremos fazer uma pequena revisão para a gente poder iniciar a nossa avaliação, certo? Então, a teacher vai falar algumas coisas que podem ter na nossa avaliação. Exemplos, os numbers, algumas colors e uns angles, certo? Então, vamos primeiro relembrar os numbers. Bom, vamos contar de 1 a 5 primeiro em inglês, ok? Precisa que todo mundo participe, vá falando em casa, né? É sempre importante darmos essa importância, principalmente na fala, né? Porque você precisa falar corretamente a pronúncia desses numbers, dos números em inglês, ok? Então, vamos lá. Repeat, guys. Zero, one, two, three, four, five. Perfeito! E agora, vamos começar desde o zero, né? Vamos lá. De novo. Zero, one, two, three, four, five. Very good, babies! Muito bom! E agora, vamos relembrar um pouco também as colors. Vamos relembrar as colors? Vamos lá. Como é amarelo em inglês? Amarelo, yellow. Amarelo, yellow. Azul. Azul, blue. Azul, blue. Azul, blue. Azul, blue. Vermelho, blue. Vermelho, blue. Vermelho, blue. Vermelho, blue. Perfeito! Bom, falamos amarelo, azul, vermelho. Vamos colocar mais uma color. Vamos colocar rosa. Rosa, pink. Rosa, pink. Rosa, pink. Rosa, pink. Verde, verde. Verde, green. Verde, green. Verde, green. Verde, green. Very good! Muito bom! Próxima! Vamos ver preto. Preto, black. Preto, black. Preto, black. Very good! One more color. Vamos colocar mais uma color. Vamos ver roxo. Roxo, purple. Roxo, purple. Roxo, purple. Roxo, purple. Very good, guys! Muito bom! E os ênimos? Vamos relembrar os ênimos? Borboleta, butterfly. Borboleta, butterfly. Borboleta, butterfly. Borboleta, butterfly. Dog. Cachorro, dog. Cachorro, dog. Cachorro, dog. Very good! Mais um ênimo. Gato. Gato, cat. Gato, cat. Gato, cat. Gato, cat. E a galinha? Galinha. Galinha. Tiquem. Galinha. Tiquem. Galinha. Tiquem. Muito bom, babies! Muito bom! Ó, relembramos aí algumas coisas que podem estar na nossa avaliação, certo? Agora vamos lá pegar a nossa avaliação. Em mãos agora, certo? Você já colocou seu nome, certo? E agora a gente vai fazer a nossa atividade. Ou a nossa avaliação, na verdade. Então, vamos lá. Nambouã. Vamos pronunciar os números 3 e 4 em inglês. Depois vamos cobri-los com capricho. Esse número 3. Ainda lembra como é 3 em inglês? Very good! Number 3. Number 3. Number 3. Very good! E esse aqui, esse número? Qual é esse número? Número 4. Como é a pronúncia do 4? Número 4. 4. 4. Very good! Número 4. Número 4. Número 4. Perfeito! Agora sim, depois de você pronunciar o número 3 e o número 4, você vai cobrir. Pega o seu pêncil. Vamos cobrir aqui. Esses dois números, certo? Você vai cobrir. Bem bonitinho, ligando cada ponto. Nós vamos cobrir o número 3 e o número 4. Para depois fazermos aqui embaixo, nós temos o Ênimo, certo? Tem que cobrir. Todinho o número 3. Depois o número 4. Depois a gente vai pintar aqui o nosso Ênimo, certo? Ok? Finish. Terminou de cobrir. Perfeito! Muito bom! Agora vamos para o Ênimo. Questão 2, né? Pronuncie... Pronuncie... Sorry! Em inglês, a galinha e faça um belo colorido. Galinha... Galinha... Tiquei... Galinha... Tiquei... Galinha... Tiquei... Very good! Tiquei... Bom, para pintar esse Tiquei, nós vamos pegar nossos Color Pencils. Vamos pegar nossos lápis de cor. Porque nós iremos pintar, colorir essa Tiquei, né? Então você vai colorir bem bonitinho, deixando ela bem bonita. Certo? Que é a nossa avaliação. Então tem que deixar bem bonito. Porque é para a professora, na hora de corrigir, ver que você caprichou. Ok? Very good! Então, a gente vai fechar aqui no Maternalzinho 1. Vocês já vão fazer a avaliação de vocês. E agora eu vou explicar a avaliação do Maternalzinho 2. Ok? Very good! Vamos lá! Hello, babies! Vamos lá para o Maternalzinho 2. Let's go! Vamos pegar a nossa avaliação, babies. Bom, na nossa avaliação, nós vamos trabalhar o quê? Girl e o boy. Vamos fazer um teste antes. Bom, somente as girls, só as meninas, as girls, vão levantar a mãozinha em casa, hein? Você vai falar assim, I am a girl. I am a girl. Agora, os meninos, os boys, vão falar. I am a boy. I am a boy. Very good! Perfeito! Muito bom! Girl, meninas. Os meninos que falam girl, boy, menino. Os boys que são os meninos, certo? Bom, então vamos lá. Na questão 1, nós temos o seguinte, Maternalzinho 2. Pinte com capricho a figura que representa você. Você vai pintar aí qual representa você, o boy ou uma girl, ok? Pega seu lápis de cor que você vai colorir qual que representa você. Não é pra colorir os dois. Só o que representa você. Se você for um boy ou uma girl, certo? Você vai deixar um belo colorido aí no boy ou na girl, certo? Então, pega seus color pencils, pega seus lápis de cor, porque agora você vai colorir um boy ou uma girl, ok? Podem começar. Bom, nós vamos... Eu vou dar continuidade aqui no vídeo. Se você for colorir agora, com a ajuda do seu pai, da sua mãe, você pode pausar o vídeo. Não tem problema não. Depois você continua assistindo a explicação da questão 2, ok? Então, vamos lá pra questão 2. Vamos colorir somente as frutas, que são as seguintes frutas. O abacate, avo-caro, 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 avo-caro. E a maçã, é-po, maçã, é-po, maçã, é-po, maçã, é-po. Então, você vai colorir somente essas duas frutas. Só essas duas frutas. Então, vamos ver onde elas estão. Bom, aqui eu tenho abacate, avo-caro. Eu posso colorir esse abacate, avo-caro? Será que é pra ficar o orange? É-po, lembrando, vamos colorir somente as frutas. A-vo-caro e é-po. Então, são só duas frutas que você vai colorir. A-vo-caro e é-po, certo? São duas frutas. A-vo-caro e é-po. Já está colorindo a avo-caro e a é-po? Ok, very good, baby. Bom, nossas duas avaliações já foram explicadas. Espero que você saia super bem aí na sua avaliação. Eu tenho certeza que você vai tirar uma nota máxima. Porque os babies já sabem tudo de inglês, né? As frutas, os animais, as cores. Tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Ok? Thank you very much, babies. Hear my kiss, my hug. And God bless you. Bye!